Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você A cor de sua pele A cor de sua pele Querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai O que você nascer A cor de sua pele A cor de sua pele